3, 2, 1, meu Deus do céu, o que é isso aqui cara, tem um zigue-zague aqui, e olha lá, todo mundo tentando entrar aqui ó Aqui no Rainbow Friends existe algumas partes que nós sempre queríamos entrar dentro desse mapa E meu Deus do céu, o Blue tá aqui, é isso mesmo? Ó o Blue correndo ali, meu Deus do céu cara Tanto é que existe várias e várias partes que a gente quer entrar, por exemplo, dentro da tubulação Eu sei que é um pouco difícil isso, mas não é impossível Outra coisa também, que eu sei que vocês tem alguma dúvida, é essa parte aqui E aqui tem esses negócios de madeira aqui, e muita gente fica falando, meu Deus do céu, o que será que tem ali atrás? E hoje nós iremos estar abrindo essas duas passagens Primeiramente, é claro, eu sempre gosto de tentar fazer bugs pra gente atravessar aqui Porque sim, se a gente fizer bug, a gente também consegue entrar Eu não quero realmente usar os poderes, os mods, pra gente tá conseguindo entrar aqui Mas se não der certo, eu vou tá usando os mods e a gente vai tá entrando aqui dentro Vamos começar então Primeiramente, vocês podem ouvir que tem um barulho vindo de lá Ih, 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 não sei se vocês conseguem ouvir velho É um barulho muito, mas muito estranho mesmo Olha isso, eu acho que é porque alguém tá sendo pego, não é possível, cara Mas simplesmente, o que a gente pode fazer pra gente tá atravessando isso daqui? Saindo da caixa, talvez, olha só Vamos pegar mais ou menos nesse cantinho aqui, galera Ó, existe uns bugs também dentro do Roblox Que dá pra gente atravessar a parede Porém, eu acredito que não está funcionando Vamos fazer outra coisa, galera Se a gente apertar ESC, vir aqui em configurações e ativar essa primeira opção Olha só, quando a gente apertar SHIFT, o que que acontece A gente consegue, basicamente, até ver atrás de paredes Olha só que legal, cara E sim, vamos ver se com essa opção eu consigo mais ou menos atravessar aqui Será que eu vou conseguir? Cara, olha só, vamos ver aqui A gente vai ficar mais ou menos assim, ok Agora a gente vem e vira Não, não deu certo Vamos ver se assim vai dar certo, ó Olha só, também não deu certo Vamos indo do outro lado, então Vamos ver se aqui a gente consegue, ó 3, 2, 1 Ah, quase, hein, galera Eu acho que deve ter mais de uma barreira invisível aqui Eu acho que eu vou ter que realmente usar os mods, galera Não vai ter como Eu vou ter que realmente usar os mods Na verdade, olha só Mano, e se eu fizer isso daqui? Meu Deus O Blue tá vindo? Ele tá vindo? Ai, ele tá aqui Meu Deus do céu Ai, vira caixa, vira caixa Meu Deus do céu, galera Quase era uma vez pra mim, velho Ai, já era? Não Não Ele pegou escrito, galera Tadinho do escrito Não Não Ah, Blue, você vai ver Você me paga Eu vou te pegar, Blue Eu vou te pegar em breve Aproveite quanto é tempo Meu Deus do céu, galera Mas, enfim Vamos tentar fazer mais alguma coisa aqui, ó Vamos ver se a gente consegue 3, 2, 1 Ah, não consegui também, cara Meu Deus do céu É bem complicado até De tentar atravessar isso daqui, galera Bom, vamos fazer o seguinte Eu acho que... Eu não sei se eu tento atravessar isso aqui com a lanterna Eu não sei se vai dar certo também Vamos tentar pegar algum desses cubos aqui Pra gente ver se eu consigo atravessar lá ou não, tá? Vamos pegar algum item na mão Só pra gente tentar bugar também Porque pra galera que não sabe Se a gente ficar bugando muito item na mão A gente consegue atravessar paredes Vamos lá Olha só, mano Imagina que, mano Deve ser alguma coisa aqui nesse negócio aqui Certeza Eu vou fazer um vídeo também entrando ali E o Blue tá aqui, eu acho Meu Deus do céu Olha lá ele ali, ó Olha ele ir embora Meu Deus do céu, cara Que Blue assustador, cara Eu não sei porquê Mas até hoje Me dá um negócio Vendo esse Blue aí É muito estranho isso Ó, ali em cima é o... Não, então aqui não Aqui eu acho que não vai ter mais nenhum cubinho Meu Deus do céu A galera pegou todos os cubos Não tem mais nenhum? Ué? Cadê os cubos, cara? Meu Deus do céu A galera não deixou nenhum pra mim? Sério isso? Poxa, galera Sério isso? Eu só precisava de um Não, não é possível que não tenha um aqui, galera Deve ter algum aqui, sim Isso daí não é possível Não tem nenhum, cara Ah, mentira isso, galera Eu não acredito nisso, não, velho Mentira que não tem nenhum cubinho, cara Nem aqui no spawn tem mais algum Então alguém tá segurando os cubos Anda logo, galera Coloque aí, meu Deus do céu A galera não coloca, velho Pra terminar pelo menos essa parte aqui já E a gente já ir pro green Meu Deus do céu, cara Que que é isso, velho Que que é isso, cara Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Acho que o blue pegou alguém ali, hein Ah, esse aqui é facinho esconder do blue É só a gente entrar dentro da caixa aqui E eu tô com a caixa de dado agora Eu gostei bastante dessa caixa Eu tô com o meu castelo também Mas eu troquei Eu coloquei o dado Porque eu gostei bastante do dado Mano Agora a gente só tem que esperar mesmo A galera colocar Alguma coisinha aí Mas bora chegar de enrolação, galera Eu acho que eu vou usar, galera Vamos utilizar os mods, galera Bom, pra gente utilizar os mods Na verdade, né Tem um método secreto De a gente ativar isso E eu vou tá ativando E assim que eu voltar Eu já vou estar com os poderes sobrenaturais, galera Então, só esperem aí rapidinho Olha só, galera Já estou aqui com tudo na minha mão Eu consigo literalmente Deixa eu ver aqui Olha só o que eu consigo fazer, hein Vamos... Meu Deus do céu O poder foi tão grande Que basicamente o meu jogo fechou completamente Mas vamos lá Eu já tô com os poderes aqui de volta E eu não preciso de porta, tá Eu não preciso Tem alguma coisa aqui, hein Eu também não preciso Meu Deus do céu O que eu fiz aqui, cara? Ui, não, não, não Isso aqui eu não posso, não Aquilo ali Esquece aquilo ali que eu fiz, tá Galera Aquilo ali não pode, tá Eu também não preciso de porta, tá Tchau, porta Eu não preciso de você Vamos chegar de rolação É aqui Sem escapatória Meu Deus do céu Quebrei Oh Dá pra atravessar a madeira Meu Deus do céu Dá pra atravessar realmente a madeira Olha só Vamos lá, galera Eu sei que vocês querem ver Então, bora lá 3, 2, 1 Meu Deus do céu O que é isso aqui, cara? Tem um zigue-zague aqui E aqui Olha lá Todo mundo tentando entrar aqui, ó Olha só, galera Tem um zigue-zague aqui E é tudo em... Olha só Isso aqui tem colisão, hein Caraca Mano, agora eu vou entrar ali, galera Tão preparado? Vamos ver o que tem aqui O que é isso, cara? Ué? Ê? Cadê a continuação do mapa? Meu Deus do céu, galera A gente bugou completamente o game Cara Mano, eu quero tentar trazer algum monstro pra cá Será que eu vou conseguir? E olha só, galera Se vocês notarem As luzes daqui É rosa Será que tem alguma coisa a ver com personagem rosa? Olha só Que negócio bizarro A galera tentando atravessar e não entendendo como Ó, vou mostrar pra eles aqui Eu vou tentar atravessar de caixa Vamos ver se eles vão tentar atravessar com caixa também Ó Vamos ver Ah lá, 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 lá Eles também tentam Mal sabem eles que eu estou com poderes sobrenaturais de mods Mas olha só Que negócio bacana, galera Praticamente parece que isso daqui É continuidade de alguma coisa E tem luzes rosas Lembrando, eu tô no jogo oficial, tá? Não tem nada modificado aqui Vocês podem ver Inventory Shop Tudo certinho, bonitinho Como deveria ser E cara Que negócio absurdo Então realmente, galera O que tem aqui É absolutamente nada por enquanto Porém Dá pra gente ver bastante Isso aqui Mano, vamos quebrar mais coisa Aproveitando que a gente já tá aqui Olha só Eu tô atrás do celeiro, galera Vamos aproveitar, galera Que eu já tô aqui nessa partezinha do celeiro Eu sei que muitos de vocês querem ver Como é que... Meu Deus do céu Achei que tinha algum bicho aqui, ó Vamos quebrar tudo isso daqui Vamos ver o que mais Que a gente pode encontrar aqui Meu Deus do céu, cara Olha só isso aqui Vamos quebrar tudo aqui, ó Toma, toma, toma Meu Deus Olha isso aqui, cara Tem meio que uma barreira invisível Olha só Eu vou quebrar o celeiro Olha só Agora eu consigo vir aqui pra trás Sem precisar fazer nada, né? Celeiro não Isso aqui é... É redemoinho Não sei como é que é o nome disso aqui Olha só ali pra cima Cara Mas muito bizarro, né, galera Acho que essa parte aqui É justamente do amarelo E aqui atrás Já é o do rosa Muito, mas muito Show de bola mesmo Eu vou aproveitar Que eu tô com isso aqui, cara Agora... Não, sai pra lá Eu não quero mais essa placa aqui também, não Será que dá pra deletar os blocos? Olha só Dá pra deletar os blocos? Meu Deus do céu Agora não vai ter mais nenhum bloco aqui também, não Tchau Adeus Todos os blocos aí Já era agora Já era, já era, já era, já era Olha só Não quero esses barril aqui também, não Meu Deus do barril Não dá pra deletar, não Mas dá pra se esconder aqui dentro Mano Eu quero achar muito o Blue E levar ele lá, galera Será que o Blue me segue? Olha só Vamos tentar achar ele, ó Tá geral aqui com caixa Ele deve estar por aqui Blue, cadê você? É você mesmo Vem 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 Ele não tá vindo, não, né? Ele não tá vindo, né? Ele tá vindo? Não, não tá vindo Cadê ele? Ué? Cadê ele? Blue, você tá aí? Oi? Ixi Ah, ali, ele ali Olou Ai, ai, meu Deus do céu Corre, me estrae Corre, me estrae Meu Deus Cadê ele? Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, ele tá vindo mesmo? Tá vindo? Ele tá Ele tá? Ele não tá, não Ué, ele não tá, não Cadê ele? Ué, galera Cadê ele? Ele não sobe a escada? Ai, não sobe o caramba Ele tá aí, ó Ai, tá, ok Ai, meu Deus do céu Corre Vem, Blue Vem, 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 vem Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Sai pra lá, menina Cadê ele? Tô aqui, ó Vem, vem cá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Meu Deus do céu, galera Vem Cadê ele? Ai, ele tá vindo Ele tá vindo, hein, galera Ele Deixa eu ver cadê ele Tá, ué Ué, Blue Vem pra cá Ué, vem pra cá Meu Deus do céu Vem Aí, ó Vem, vem cá Vem, isso Vem Vem cá Vem, pode vir Isso, isso É isso que eu quero que você faça Me segue Vem, me segue Vamos ver Será que ele consegue entrar aqui, galera Vem, Blue Vem Vamos ver Vamos ver, galera Ah, vem, Blue Vem cá Ah, não consegue, né Não consegue entrar aqui dentro Ai, meu Deus do céu Ele tá voltando Ó, vamos ver Olha lá Ê, peraí Peraí, peraí Não é pra você entrar aqui, não, hein Ó lá, lá, lá De novo, de novo, de novo É muito engraçado ficar fazendo isso aqui com o Blue, galera Olha só Ó, 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 lá, lá, ele vai Ele tá vindo de novo Ele tá vindo de novo Ele tá vindo de novo, ó Ele consegue entrar aqui? Não consegue, né Ah, haha Vem cá, então, Blue Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Entra aqui agora Entra aqui, ó Entra aqui Ah, Ê, Ê, galera Ê, por que que ele tá entrando tanto assim? Ó, Ê, não consegue, né Ó, lá, lá, lá De novo, de novo, de novo, de novo É muito engraçado, galera Ele toda hora vindo pra cá E depois voltando Ó, lá, lá, lá De novo, de novo, de novo Ai, meu Deus do céu Dá pra eu ficar um tempão Só brincando com o Blue Olha só que beleza Eu vou acabar logo esse capítulo Vamos pegar logo Todos esses negócios aí Meu Deus do céu Como é que eu vou sair daqui agora? Que eu tô pensando isso aí, galera Ó, vamos esperar o Blue sair Meu Deus do céu Mas sai pra lá, Blue Meu Deus do céu O Blue está lá Olha só Vamos dar uma volta aqui no Blue Vamos passar aqui por trás A gente já vem pra cá Olha só que beleza, cara Agora vamos pegar o restante dos blocos, né Porque eu realmente quero ajudar também A galera aqui do servidor, né Porque tadinha delas Elas devem estar Meu Deus do céu Como é que a gente vai terminar? Ainda mais que eu deletei todos os blocos de lá Meu Deus do céu Mas eu também sou muito louco, hein, galera Pelo amor de Deus Eu também não quero esse negócio aqui no meio Ih, galera Ih, galera Deu ruim aqui, hein Deu ruim aqui pra mim, hein Mano, eu nunca fiz esse teste O que será que acontece Se a gente cair lá pro Void? Vamos ver Ai, meu Deus do céu Será que eu... Ah, me esterrói o Asfond Não! Não! Eu não acredito nisso Ah, não, galera Não, não é possível isso Não, cara Eu vou ter que dar respawn Eu vou ter que dar respawn Não vai dar, não Ah, não, galera Eu não acredito nisso Mas eu não quero gastar 10 diamantes Eu tenho 1.000 certinho Eu vou gastar Vamos gastar 10 diamantes aqui, ó Não tô nem aí Vamos gastar 10 diamantes mesmo E vamos continuar Ajudando a galera aqui A pegar os blocos Porque tadinha delas E eu perdi meus poderes Não! Ui! Ui! Olha só quem tá aí, galera Meu Deus do céu Blue, anda logo Passa aí, vai Vai pra lá, vai Não tem ninguém aqui, não Eu sei que meu braço tá pra fora Mas não tem ninguém aqui, não Não tem ninguém aqui, não Pode Oxi! Olha lá ele O que ele tá fazendo na cortina? Ué, eu, hein Esse Blue é todo louco, galera Pelo amor de Deus Olha só Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer o seguinte Vamos chegar ali Vamos... Eu quero pegar aqueles dois blocos Que tá ali embaixo, galera Porque eu vi que ninguém pegou ainda Como é que eu vou... Ele já tá vindo Ele tá vindo Já era Ah, mas de novo, cara Ah, não Nossa senhora Mas eu sou o pior jogador do mundo desse jogo Não é possível, galera Realmente eu devo ser o pior dos piores do jogador desse game aqui Porque não faz o menor sentido isso daqui, cara Pelo amor de Deus Olha aí Pelo menos a galera já tá conseguindo pegar E já vai entregar ali pra eles ganharem Porque tadinha, galera Meu Deus do céu Mas realmente, galera O que realmente tem ali É basicamente o nada Exatamente Bom, por enquanto tem nada Mas eu acredito que em capítulos superiores Ou então capítulo 2 mesmo A gente vai passar por aqui E sim, a gente vai ter um novo amiguinho Que eu acredito que seja o Rosa, tá, galera? Exatamente O Rosa Ele pode ser Que venha para cá Ou ele venha por aqui E entre aqui dentro do game E sim Aí começa o capítulo 2 Porque pra galera que não sabe Existe o Rosa E o Amarelo O Amarelo Eu já mostrei Que sim Dá pra spawnar ele Porém É de um jeito bem estranho E tem chance Eu acredito que eles já arrumaram o bug Alguma coisa do tipo Eu nem sei se aquilo lá realmente era pra ser assim Daquele jeito Ou se era Só o servidor que eu acabei entrando Que estava bugado Mas aqui vocês podem ver Que aqui, né? Tá escrito no escape E tá aqui, ó Luzes rosas Que sim, galera Querendo ou não Eu acredito fortemente Que o Rosa Vai ser por aqui Porém Não tem nada ainda A única coisa que a gente pode fazer É esperar Pelo capítulo 2, galera Que sim Vai tá lançando Em breve E bem rapidinho Agora Aproveitando Que eu não tô mais naquele servidor Porque eu morri duas vezes Eu vou ajudar A galera Desse servidorzinho aqui E eu acho que tem algum bicho aqui, hein? Ai, tem mesmo Meu Deus do céu Ele tá aqui mesmo Ele tá aqui, galera Ele tá aqui Corre, meu Deus do céu Olha só Melhor esconderijo do mundo Esse aqui, galera Sem ideia Nossa, mas até ele chegar aqui também Meu Deus do céu O Bluey é muito lento, né? Tá aí uma coisa Que o Bluey é Muito, mas muito lento mesmo, cara Então se você estiver correndo dele Pode ficar despreocupado Você pode correr só um pouquinho Que você já vai conseguir Despistar ele Olha só Falando dele aí, ó Eu não tô achando mais nenhum bloco, cara Que negócio chato isso aqui Olha só Eu vou em todos os lugares Ó, acharam já A galera já tava com um bloco, ó Olha só A galera tá sendo Um milhão de vezes mais rápido Do que eu, hein? E olha só Que eu tenho um negócio de deletar a parede Olha só Quem tá chegando aí O Green O verde, né? Pra galera aí Que gosta de falar em português Ele é o verde Olha só que legal O verde chegou Olha só Ele todo alegrão lá, ó Meu Deus do céu, mano Esse é gigante, cara É muito grande ele A hitbox dele É muito grande Pra galera que não sabe Que é a hitbox É tipo assim De lá até aqui Ele consegue te pegar E nossa Olha o tanto de gente Que foi eliminada Pelo amor de Deus, hein, galera Morrer, mano Perder pro Blue É triste, hein Igual eu Já perdi pro Blue, né? Eu não posso falar muita coisa, não É, eu sei que eu não posso Mas vocês já conseguiram subir Em cima dessa cama aqui Ó Eu duvido que vocês conseguem subir Aqui onde é que eu tô Ó Eu vou até fazer o seguinte, galera Eu vou até deletar Essa televisão Não quero mais televisão Aqui também, não Não quero mais assistir nada E ninguém vai poder mais assistir Mais nada aqui É isso daí Pronto Agora sim Começa o dia O Green, né? Ah, beleza Ok E agora nós temos que pegar A ração Que no caso É para o Laranja Meu Deus do céu É Mano, eu tenho até medo, galera É medo desse Laranja É um bicho perigoso, galera É um bicho muito, mas muito perigoso Principalmente Quando a gente Não alimenta ele Vamos lá, galera Vamos pegar logo essa ação Eu vou ajudar aqui a galera, né? Aproveitando que eu só fiquei Sei lá Entrando em lugares ali, né? Que eles não conseguem Infelizmente Porque eles não tem os mods Mas Eeeh Mas isso aqui eu não quero Não quero conhecer o verde agora, não, hein? Eu não quero conhecer muito o verde, não, hein? Ih, alguém Alguém foi pego Já era, galera Pegaram O verde pegou, galera Pegou Tadinho Nossa, e foi o Vini ainda Coitado do Vini, galera Infelizmente, ele não teve tanta sorte assim Como eu estou tendo aqui De ter escapado do green Ok, do verde, tem a galera aí que gosta que fala verde Então, vou falar verde antes que vocês falem alguma coisa aí nos comentários Bom, vamos continuando aqui, galera E vamos ver, meu Deus do céu Ó o Blue pulando ali, cara Ai, meu Deus do céu, o Blue me viu Deixa eu entrar aqui dentro desse armarinho aqui, ó Meu Deus do céu, sai pra lá, Blue Não tem ninguém aqui, não tem ninguém, não tem ninguém É mentira, não tinha ninguém aqui, ó Você acredita, Blue, que não tinha ninguém aqui? Caraca, é verdade, não tinha ninguém Olha lá, ele subindo, ó Ih, meu Deus do céu, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando, hein Não sei se esse cara saia dali, hein, esse cara É corajoso, hein, galera Ok, mano, olha isso aqui Ninguém achou nada até agora, não é possível Acho que a galera deve estar tudo no inventário deles Porque não faz o menor sentido Peraí, 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 Green Era brincadeira, era brincadeira Era brincadeira Meu Deus do céu O Blue e o Green Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Vou até pôr a ração aqui, ó Pronto, tá aí minha ração já Antes que, né, não dê tempo mais de eu ficar aqui Meu Deus do céu, cara Do nada, juntou os dois Imagina, galera Todos os bichos se juntar pra vir contra a gente E, meu Deus do céu Alguém colocou ali que deu 10 rações Ó, agora vou colocar mais uma 11, beleza Vamos ver se tem mais pra cá Aqui pra cá Mano, pra cá é muito difícil ter alguma coisa E não é que tem Meu Deus do céu Não é que tinha mesmo Isso daqui que eu fico impressionado Às vezes tem, às vezes não É muito mais Olha só Aqui geralmente tem, hein, galera Aqui geralmente tem algumas E não tem nenhuma Que legal E, meu Deus do céu Geral tá indo embora Não, não pode ir embora, não, galera Vocês têm que ficar Vocês têm que ficar Pelo amor de Deus, galera Nossa Senhora Falta mais 3 Alguém deve estar com essas 3 Ande logo, galera Peguem esse negócio Apesar que eu fico bem Mas bem seguro Se eu ficar aqui dentro, né Então ninguém vai me pegar aqui E olha só que negócio bizarro, galera Aqui, ó Nesses ferrinhos aqui Eu consigo passar tranquilo Mas nesses outros ferrinhos aqui Não consigo passar De jeito nenhum E é meio que uma fileirinha assim Pra gente fazer, cara E sim Pra galera que não entendeu Aqui é a entrada do brinquedo Aqui do outro lado, ó É uma entrada meio que VIP, tá Pra galera que não sabe E aqui é a saída Por exemplo, a gente vinha aqui no brinquedo Vinha pra cá E aqui já era a saída, tá Então pra você que não entendeu É basicamente assim que funcionava O brinquedo, acredito eu Que o da rosa, por exemplo Porque, por exemplo Acredito que esse sítio aqui Seria do pássaro, né Que eu chamo ele de garibaldo Que no caso É o amarelo Do lado aqui Poderia ser, sei lá O brinquedo da rosa Exatamente O do Blue O Blue, ele era um personagem Que ficava no palco andando O Green Bem possivelmente Que ele era alguma atração Também, igual o Blue Ou então, vice-versa Talvez O Green era aqui Desse castelo Ou quem que será Que seria Desse castelo Também não sei, galera É uma pergunta Muito, mas muito difícil E olha só Como é que nós temos Uma porta aqui secreta também Hum Gostei dessas portas secretas E eu também sei Que existe outra porta secreta aqui E sim É claro que vai ter Outros vídeos no canal Falando sobre isso daí Beleza, galera Muito obrigado Pra você que me assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau Meu Deus do céu Como é que eu vou terminar Esse capítulo agora?